E aí galerinha, bem-vindo a vocês, bem-vindo a mais uma videoaula Se você que está vendo este vídeo ainda não é inscrito no canal, então corra, se inscreva aí Deixa o seu like, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades A cada 30 inscritos novos, um vídeo novo, beleza? Bom galera, o YouTube está enfrentando alguns bugs, tá? Vocês podem ver que a maioria dos youtubers estão falando que se você não deixar seu like O YouTube vai entender que você não está gostando do conteúdo e não vai estar notificando vocês de novos envios Ou seja, depois vocês vão falar para mim que eu não estou colocando um vídeo, tá? Mas eu estou colocando vídeo toda semana, mas o YouTube não está notificando todo mundo por causa desse bug Então se vocês querem receber notificações, deixe seu like Bom, sem mais envelhação aqui galera Aqui eu vou estar tirando uma dúvida de um inscrito, não sei se ele é inscrito ou não é Ele mandou para mim no WhatsApp Vou estar deixando até para vocês aí na descrição do vídeo o WhatsApp para vocês chamarem para estar tirando dúvidas A dúvida dele é se pode salvar vários aparelhos diferentes utilizando a mesma cena Ou salvar vários canais diferentes usando a mesma cena que é a mesma coisa Sim, pode, vou tentar ensinar vocês aqui como que faz para fazer isso Então, se vocês quiserem salvar vários aparelhos diferentes na mesma cena, tem como fazer Ou salvar vários canais que dá na mesma Então bora lá Primeiramente vocês tem que saber o canal que está cada aparelho seu que você quer salvar na cena No meu caso aqui eu estou utilizando uma bola maluca e um parled Vou estar utilizando esses dois aparelhos para salvar em apenas uma cena Eu poderia estar salvando mais do que dois aparelhos Vocês podem salvar quantos aparelhos vocês quiserem na mesma cena Eu estou falando assim, é salvar vários aparelhos diferentes Se você quiser salvar, sei lá, 15 aparelhos diferentes utilizando a mesma cena vocês podem Mas lógico, se você estiver usando 15 parleds você pode salvar os 15 parleds na mesma cena Bora lá então galera Vamos lá Como eu disse, vocês tem que saber qual canal o aparelho está que você quer salvar na cena Bom, no meu caso aqui a bola maluca está no canal 17 e meu parleds no canal 1 Então eu vou utilizar o scanner 1 e o scanner 2 para controlar Então galera, primeiramente o que vocês tem que fazer aqui é ativar o botão programa Até ele começar a piscar Vocês podem ver que ele está piscando Depois o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um banco de dados que vocês queiram salvar Se vocês quiserem salvar no banco de dados 01, vocês salvam Se vocês quiserem salvar no 102 e assim por diante Eu vou salvar no 129 porque é o único banco de dados na minha mesa que está vazio Então eu vou salvar no banco de dados 29 129, aparece no display como 129 Mas é o banco de dados 29 Aí você escolhe o banco de dados que vocês queiram salvar Depois de ter feito isso, vocês ativam o scanner Mas vocês não podem ativar todos os scanners ao mesmo tempo Porque senão você vai mexer no fader de um vai desconfigurar o outro Então vocês tem que fazer canal por canal, não pode ativar todos os scanners A não ser que seja o mesmo aparelho Aí é outra conversa Tá? Então Vou começar pelo meu powerled Então eu vou Deixa eu Abaixar a cor de vermelho aqui Então eu vou fazer um verde No meu powerled Beleza Fiz isso Já criei uma cena Beleza? Então eu criei uma cena pro powerled O que eu vou fazer agora? Eu vou primeiramente desativar o scanner Tá? Desativou o scanner Aí vocês Baixam O fader Tá? Vocês não podem baixar os faders com o scanner ativado Por quê? Porque se vocês fizerem isso É... Vai Desconfigurar A cena que você montou não vai salvar Tá? Vai apagar Então agora eu vou fazer pra bola maluca No meu caso o scanner 2 Porque tá no canal 17 Tá? Vou levantar aqui Fazer uma outra cena aqui Com ele virando Tá? Então pronto Fiz a cena do meu outro aparelho No meu caso é a bola maluca Feito isso galera Vocês Podem Vim aqui Em Mídia DD Deixa eu virar a mesa aqui Fica mais fácil pra vocês aqui Mídia DD Tá? Deixa eu ver se eu consigo focar a imagem aqui Pra ficar melhor pra vocês aqui Mídia DD Vocês vão apertar Mídia DD E a cena ao mesmo tempo Bom galera Vocês viram Que eu Não Desativei Os Scanner O scanner do último aparelho Que eu fiz a cena Tá? Vocês tem que fazer isso Vocês viram que eu não desativei o scanner Do último aparelho Que eu fiz a cena Não funciona Tá? Bom Bora lá Aí vocês vão vir aqui Mídia DD E Depois Escolher a cena Mídia DD Depois cena Não é pra apertar os dois juntos É primeiro o mídia DD Depois a cena Salvou Piscou Ele já salvou a cena Tá? Agora vocês podem ativar o scanner E baixar tudo aqui Beleza? Bom Bora lá O que vocês vão fazer Vocês vão Segurar o botão Programa Pra ele piscar Ele vai voltar pro banco De dados 101 Que é o banco de dados 1 Ele vai voltar pro primeiro Se você salvou em outro banco de dados É só você ir até o banco de dados Apertando onde tem a setinha Vocês vão tirar o blackout Ele vai automaticamente pro blackout Acabou o blackout Agora No meu caso Eu salvei no banco de dados 29 Então vou até o banco de dados 29 E vou apertar aqui Bom galera Pra vocês verem Que está Funcionando Tá? Vou apertar aqui Por que tá dando esse delay? Porque eu Sem querer Levantei o fader O fader Fade Tá? Então ele demora mais Agora ele já responde mais rápido Tá? Se vocês levantarem isso aqui Ele demora mais pra trocar de cena Tá? Ó Esse começa mais devagar Olha lá Entendeu? Então se vocês levantarem Esse aqui Esse time Ele vai Ele demora mais pra trocar de cena Então eu vou apertar aqui Ele vai demorar pra apagar Tá vendo? Ele vai bem devagarzinho Olha lá Tá quase Vai parando 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 Então galera Aqui vocês usam Só se vocês forem utilizar É No modo automático Tá? Se vocês forem usar No modo Música Não vai ficar legal Então Mas eu vou estar trazendo até um vídeo Pra vocês Explicando melhor Como fazer isso Beleza? Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Tá? Se você ainda não se inscreveu no canal Porra Se inscreva aí E já deixa seu like Galera Eu vou ficando por aqui E vou estar deixando o número do WhatsApp Aí na descrição do vídeo Para estar ajudando vocês Beleza? Vocês podem mandar foto Vídeo Vídeo Áudio Beleza? Mas galera É o seguinte Lá No WhatsApp Vai aparecer uma mensagem automática Pra vocês Automática não Mensagem automática Pra vocês Tá? Não é vírus Pode ficar tranquilo Que não é vírus Tá? Ele vai mandar Uma mensagem de boas-vindas Pra vocês É automático Não é vírus Tá? E se vocês mandarem mensagem Fora do horário De atendimento Vai chegar uma mensagem Pra vocês Avisando que vocês Estão mandando mensagem Fora do horário de atendimento Tá? Aí basta vocês apertarem Em cima da foto lá Que lá aparece Os horários de atendimento Beleza? Bom, é isso aí galera Valeu e até a próxima Tchau